O Léo tá aqui, né? Oi! Léo! Cadê? O... O presidente... Pre... Si... Dente... Que... Tu... I... Ia... Dev... Devolvo. O... 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 Lembra do... Lembra do Godly... O... 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 e para isso eu vou usar galera eu tive que funcionar eu quero porque o Léo mandou né ele veio jogar sozinho ele ficou bravo aí né agora a gente vai jogar a gente vai jogar nocaute o cara ficou bem triste mas assim é a vida né eu poderia fazer nada o Léo não queria ir no time e como o Léo o Léo é um patrão né gente vocês e o Léo são meus patrões não véi que boas roupa lavrão cagar é bom de mano eu do nada oi gente se no espaço nada se decompõe se eu morrer no espaço não vão me decompor o Léo não deu certo fim da disputa piabocas a parte quer saber eu tô cansado de pedir troféu agora eu vou jogar sério vou jogar de frincão frincão DJ frincão DJ frincão DJ frincão DJ galera galera voltemos aqui a parte Spike do like vai ser quebrado na porradaria vem aqui seu bucavalo e no caltemo Cadê a bicha feia Léo foi de bom Léo moreu o Léo moreu e a gente nem viu ele sofrer ele só moreu tadito tem dois finiquito velho o Léo é o Léo mais aqui na minha orelha falando que o Léo morrer claro que ele morrer não cantando ó Léo não gente vorteto aqui tu já que nossa tô com super super raro não é só um estelinho super raro amanhã de nada não tem raro mas raro tem raro tem raro tem de nada parceiro tem da 8 bit game galera sabia que o sol ele tem 10 vezes o diâmetro de júpiter e se júpiter fosse uma bola de basquete a terra seria uma uva nada a ver o que o YouTube não faz com a mente de uma pessoa escutaram alto isso que eu pus eu pus bem alto falante agora achei ai meu Deus um Frank um Frank um Frank feio um Frank muito feio tá querendo me bater e eu saí correndo chorando que nem um bebê e eu morri muito vai cansa ó um um gnomo chega vai galera já devolveu um chega da Heloísa pra falar já de gnomo de gnomo galera não aguento tomar vai Léo vai Léo não morre não cabeça não cabeça do Chico não cabeça do Chico é muito bossa agora só tem eu versus um Chico feio na miséria eu não gosto de Chico Chico são feio pra dar ai não o Chico é muito forte vem aqui seu covarde covarde sai da poeira sai da poeira cósmica sai da poeira cósmica rapaz vitória na rodada também fica só comendo poeira cósmica ai fica chato fica só comendo poeira cósmica o meu poeira cósmica e tá comendo até agora meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus um frincão tava querendo me papar não não frincão 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 te odeio frincão frincão fim da disputa perdemos véi que ruim não gostei não gostei não gostei não gostei não gostei galera perdi dois troféis com oito bit galera voltemos eu já perdi dois troféis com oito bit game eu não aguento mais perder tá torcendo contra o meu progresso joguinho ó pega ela pega ela tá torcendo contra o meu progresso rapaz ela tá torcendo contra o meu progresso sai fica torcendo contra o progresso dos outros vitória na rodada foi muito fácil ninguém perdeu também tem um Poco na partida né Poco é muito brabo né você falar que o Poco não é brabo você é muito você tá com alguma coisa na mente vou falar que o Poco não é brabo o Poco tem história e se a história dele ah rapaz fui na disputa duas seguidas e ninguém morreu eu fui o craque destacado o brabo tem nome ainda 5 atalhos com oito bits galera voltei aqui e já já tá indo embora esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo foi jogado com o leu mesmo e é galera foi fácil demais como vocês viram aqui aquela foi super fácil como aquela foi super fácil eu acho que essa aqui também vai ser super fácil então em oito bits ele tem um tiro calibrado e aquele time contra oito bits era muito horrível tem que falar que aquele time com o leu contra oito bits é simples vai ser um confronto épico leu contra oito bits não 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 vitória na rodada mas o leu foi sacrificado mas ele voltou porque já foi o fim da rodada e se nós ganhamos aqui já acabou o vídeo já agora é só desparar tenta muito você é muito brabo você já se preparar não 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 o Leon vagabundo o Leon tinha sumido vei o Leon tinha sumido Agora o Leo está lascado Não está conseguindo Derrota na rodada Linha é muito safado Ninguém gosta de Linha É bom se você estiver usando Linha Mas é ruim quando alguém Que não é da sua equipe Está usando Linha Linha já foi eliminado Pelo menos isso Sai Léo terminou a sadiça e feia Agora é 9 Vitória na rodada Entrou no meio do mato Isso dá tempo Porque a gente vai de novo Léo foi o mais letal da partida Série de vitórias Vem ser bom Ele ainda está na tela de resultados Não consigo sair Vai sair daí Eu leio a tela de resultados Sai da tela de resultados Então tchau galera Falou, falou e fui Tchau Tchau Tchau